Esse projeto, ele vem percorrendo várias cidades, inclusive aqui da nossa região, e Franca também vai ser atendida pelo Cidadania Itinerante. Inclusive, já tem até os locais onde os serviços serão oferecidos. Mas quem vai detalhar melhor é o Celso Kinder, diretor da redação. Boa noite, que não! Boa noite, Samuel Sintra, você e todos os amigos internautas e telespectadores. E é isso aí, está confirmada a realização do projeto Cidadania Itinerante em Franca, no período de 20 a 24 deste mês, com a oferta de uma diversidade de serviços gratuitos à população, em dois locais da cidade, no Parque Vicente Leporace e também na Praça Carlos Pacheco, em frente à Casa da Cultura e do Cemitério da Saudade, no centro de Franca. Esse é o projeto em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, que estará na cidade, com toda a estrutura para oferecer serviços, como emissão de documentos, segundas vias, orientações sobre elaboração de currículos e outros. Nos três primeiros dias, 20, 21 e 22, das 9 da manhã às 5 da tarde, o ônibus da Cidadania e os equipamentos estarão no entorno do Ginásio de Esportes Ângelo Tonatori e do Crass Norte, no Parque Vicente Leporace, lá na Avenida Abrão Briga. A definição desses pontos foi acordada essa semana pela Secretaria de Ação Social, que será responsável por oferecer todo o suporte necessário à equipe estadual, que permanecerá na cidade até sábado. Nos dois últimos dias, sexta-feira, dia 23, e sábado, dia 24, a estrutura será transferida e o atendimento disponibilizado na Praça Carlos Pacheco, na região central. Nesses locais, dentre outros serviços, a população terá acesso à emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, também do CPF e de contas de consumo de água e de luz. Ainda, emissão de carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais, entrada no seguro-desemprego, elaboração de currículo, recebimento de denúncias, prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da Secretaria de Justiça e Cidadania. Esse trabalho, Samuel, coordenado pelo governo estadual, vem percorrendo os principais municípios do interior, grande São Paulo e também o litoral, com a previsão de atender, em média, de 90 a 100 pessoas por dia. O intuito é expandir a oferta de serviços sem que as pessoas tenham despesas e facilite também a locomoção, Samuel. Pois é, realmente, é devolver para a população e dar o atendimento que ela merece, facilitando, né, porque muitas vezes a pessoa precisa de um documento e não tem como sair de casa, né, não tem como fazer ali o deslocamento, que tem custo também, então quer dizer que é um projeto muito bacana, já percorreu aqui outras cidades, nós falamos no JAI 23 e na semana que vem estará aqui em Franca, no centro e também no Leporaci.